Olá, seja muito bem-vindo ao canal Paralelo Metafórico e no vídeo de hoje eu vou narrar um texto cedido pelo meu grande amigo Marcos do canal Insólito. É o angustiante caso de Dale Dunmide. Dale tinha acabado de voltar em definitivo para a casa dos pais depois de concluir um curso de História da Arte na Virgínia e ser dispensada do emprego numa loja de Molduras, na Carolina do Norte, pelo fechamento do local. Já instalada no lar onde sempre viveu, em Colúmbia, Carolina do Sul, a jovem de 23 anos resolveu se inscrever para uma pós-graduação. O seu plano era conseguir um emprego e atuar em sua área de formação. Enquanto as aulas não começavam, Dale começou a trabalhar como babá e a fazer serviços voluntários no Museu de Arte de Colúmbia. Apesar das intercorrências normais da vida de qualquer pessoa, o rumo da jovem seguia normalmente. Mas, no dia 23 de setembro de 1992, depois de receber e aceitar o convite de um amigo antigo de colégio para ir ao show da banda U2, os trilhos de sua vida a levariam para o que ainda hoje é um grande mistério. Dale Jean Wyde era a filha mais velha de Dan e Jane. Ela nasceu e foi criada na Colúmbia, no estado americano da Carolina do Sul. Até os sete anos de idade, era a filha única do casal que, em seguida, deu as boas-vindas ao seu irmão, chamado Drew. Dale, desde o jardim de infância, estudou na mesma escola, onde, em 1987, se formou no ensino médio. Após a formatura, ela foi para uma universidade da Virgínia para se especializar em História da Arte. Mas, pouco tempo depois, resolveu se transferir para a Universidade da Georgia, pois lá ofereceria mais discursos dessa especialidade. No entanto, um problema de saúde, ligado a alergias graves, encurtou a jornada de Dale, na Georgia. E, logo, a jovem estudante estava de volta, onde concluiu os estudos em 1991. Agora uma adulta formada, ela tentou sem sucesso um emprego em sua área, principalmente na preservação de obras de arte. Mas, acabou conseguindo um trabalho apenas em uma loja de molduras em Charlotte, permanecendo nesse trabalho por seis meses, até o fechamento do estabelecimento, quando se viu obrigada a voltar para a casa dos pais, até que as coisas começassem a se encaixar novamente. Assim, enquanto a economia do país se solidificava, a jovem aproveitou a oportunidade de estar vivendo com os pais para se aprimorar nos estudos. Ela ingressou numa pós-graduação e, paralelamente, iniciou um trabalho voluntário no Museu de Artes de Colúmbia. E, para conseguir um dinheiro extra, ela também começou a trabalhar como babá. Seu trabalho era tomar de conta de John Parker, filho de oito anos de um amigo da família Dean White. Apesar do início da vida adulta e profissional da jovem não corresponder exatamente com o que ela queria naquela época, as suas expectativas, suas rotinas, sua rotina, era encarada com muita seriedade. Ela cumpria com suas obrigações, com presteza e dedicação. Por isso, inclusive, a luz de alerta acendeu tão rapidamente naquele dia 24 de setembro de 1992, quando Dale, que estava incumbida de buscar o pequeno John no ponto de ônibus da escola e levá-lo para casa, não apareceu. O pai de Dale, Dan, acordou cedo na manhã do dia 24, por volta das 6 horas da manhã, e fez o que sempre fazia. Foi até o quarto de Drew e abriu a porta para deixar o cachorro da família sair. No caminho, o homem passou em frente ao quarto da filha mais velha e notou que sua cama estava arrumada. O rádio e a luz do quarto estavam ligados. Pelos hábitos da casa, o homem percebeu na hora que a filha não havia dormido em casa. Na noite anterior, dia 23, Dale foi com um amigo ao show da banda U2. Dan sabia disso, só não sabia que a filha pretendia passar a noite toda fora. O homem então foi para o seu quarto e acordou a esposa Jean. Ele perguntou se ela sabia se Dale tinha passado a noite fora, mas nem Jim nem Drew sabiam de nada. A mulher disse que era para a filha ter dormido em casa, pois trabalharia como babá naquele dia de manhã. Naquele momento, a única certeza que tinham é que Dale sempre foi responsável e que, caso quisesse dormir na casa de alguma amiga, com certeza os avisaria antes. Além disso, eles sabiam que Dale ligaria para casa caso precisasse de ajuda por alguma razão. Sabendo a dinâmica da família e com todos esses indicativos, o clima começou a ficar denso na casa. Dan começou a ligar para os amigos da filha, mas eles não sabiam o paradeiro dela. Assim, por volta das oito e meia da manhã, já muito preocupado, ele ligou para a polícia e relatou o desaparecimento de Dale. Na noite do dia 23 de setembro, Dale foi ver a banda U2. Não era um passeio programado por ela. Um amigo a convidou para ir ao show, que aconteceria na William Bryce Studio, e ela aceitou. Então o rapaz passou em sua casa e os dois foram juntos de carro até o local. Tudo ocorreu normalmente. Nada de relevante até aquele momento foi relatado. Após o show, o amigo que levou o Dale disse que precisava voltar para casa, mas ela queria curtir um pouco mais à noite. Durante o show, eles até encontraram, por acaso, alguns amigos de colégio e assim, nessa reunião improvisada, Dale e esses outros amigos resolveram ir até um bar chamado Jungle James, na Five Ponds, localidade movimentada da cidade. Relatos do caso dão conta de que o local, aquela época, era uma área agitada. E naquela noite, em específico, não foi diferente. Os bares da região ficavam lotados e o lugar era o destino favorito dos jovens estudantes da vizinha universidade da Carolina do Sul. O show terminou por volta das 11h15 da noite e, neste momento, Dale foi para o Jungle James para confraternizar com os amigos. Mas, assim que entraram no lugar, que como sabemos era bem badalado, eles se separaram. Pelo jeito, o lugar devia ser mais uma balada do que um barzinho, propriamente dito. Conforme a noite avançava, o movimento no bar começou a diminuir. Dale tinha perdido o contato com as pessoas com quem ela havia chegado e logo percebeu que não conhecia mais ninguém que estava no bar. Sem saber o que fazer, ela saiu e foi verificar o estacionamento, na esperança de encontrar algum conhecido, mas não encontrou. Ela voltou para o bar sozinha, falando brevemente com o segurança que estava na porta da frente. Ela disse a ele que não conseguia encontrar seus amigos, mas, segundo os relatos, não parecia muito chateada com o fato. Eles conversaram por alguns minutos e ela deixou o bar pela última vez por volta das 1h30 da manhã. E detalhe, esqueceu a sua bolsa lá dentro. Ainda, segundo segurança do local, a moça saiu sozinha, com certa pressa, e foi em direção ao cruzamento das ruas Harden e Green, quando sumiu completamente da vista do homem. Dan e Jean estavam ligando para os amigos próximos de Dale para ver se eles poderiam localizá-la, mas ninguém sabia onde ela estava e ninguém tinha falado com ela na noite anterior. No entanto, pelo relato de Dan, o pai da jovem, mesmo sem menção clara, como veremos adiante, alguém deve ter dito a ele que a moça tinha ido ao tal bar Django James. Bom, como eu tinha dito, Dan entrou em contato com o departamento de polícia de Colômbia às 8h30 da manhã para relatar o sumiço de sua filha. O policial que atendeu a ligação ouviu o relato do pai, mas apenas disse para ele se acalmar, pois a jovem provavelmente logo iria voltar para casa. Afinal, uma mulher de 23 anos de idade tinha o direito de sumir, se quisesse. O caso foi dado como um desaparecimento voluntário, mesmo Dan dizendo que a filha não era assim, não era nem um pouco aventureira e odiava ir a lugares sozinhas. Dan e Jean já estavam com os nervos à flor da pele, eles estavam certos de que algo ruim estava acontecendo. A filha era apegada com eles, não tinha motivo para desaparecer assim sem avisar. Ainda em conversa com o departamento de polícia, Dan disse que Dale tinha sido vista pela última vez em um bar, na Five Points. Reforçou o fato de que ela poderia ter se perdido de pessoas que era para ter dado carona a ela para casa e que talvez pudesse ter tentado voltar para casa sozinha a pé. Nesse momento, uma luz de alerta finalmente acendeu. A rota que Dale teria que fazer para voltar para casa a pé passava por alguns bairros tidos como perigosos na cidade. Assim, com o dia avançando e o paradeiro da moça cada vez mais incerto, a polícia resolveu iniciar a investigação. Toda a área da Five Points foi averiguada e os oficiais bateram de porta em porta procurando por pistas, mas ninguém relatou nada de anormal na noite do dia 23. Os investigadores não encontraram sinais de crime em qualquer lugar ao longo do percurso. Tubos subterrâneos de água, casas abandonadas, lugares ermos, tudo foi vasculhado, mas eles não encontraram nada. Dale parecia ter simplesmente desaparecido no ar e os indícios de que algo sinistro tinha acontecido eram cada vez maiores. Quanto mais publicidade a história do desaparecimento de Dale ganhasse, maiores seriam as chances de encontrá-la. Pensando nisso, sua família e amigos realizaram um comício na Columbia State House naquele fim de semana. O evento atraiu uma grande multidão. Até o governador da Carolina do Sul estava presente. Eles distribuíram panfletos com a foto e as informações de Dale, solicitando o contato com a polícia, caso alguém soubesse do seu paradeiro. Logo, foi criada uma organização de base, a Operação Ruas Seguras. Assim, em poucos dias, todo o estado sabia que Dale estava desaparecida. A missão agora era espalhar sua história por todo o país. Poucos dias depois do desaparecimento da mulher, a polícia, em entrevista coletiva, anunciou que estava atualizando o caso de investigação de desaparecimento para sequestro. Mesmo não havendo evidências claras de crime, a polícia passou a trabalhar com a hipótese de sequestro, com base na tese de que a jovem poderia ter aceitado uma carona de algum conhecido. Motivo pelo qual, inclusive, nenhum indício de crime foi deixado para trás e ninguém notou nada de anormal. A partir desse momento, uma recompensa de 50 mil dólares foi oferecida a quem tivesse informações sobre o paradeiro de Dale. Ações buscando pistas sobre a jovem eram muitas. Até mesmo a banda YouTube, em um show, exibiu a imagem da jovem no telão e reforçou ao público para que ficassem de olho na fã desaparecida. Programas de televisão levantaram o caso cada vez mais. Ao longo dos anos que se seguiram, a polícia investigou milhares de pistas diferentes e muitos possíveis suspeitos. Uma dessas pessoas foi Reinaldo Javier Rey Rivera. Reinaldo admitiu ter assassinado quatro mulheres da Georgia e foi suspeito de muitas outras mortes. O homem era de Porto Rico, mas morava em Colômbia e era estudante da Universidade da Carolina do Sul em 1992. Em 2004, o suspeito foi condenado pelo assassinato de um policial e sentenciado à morte. No entanto, nenhuma acusação foi feita contra ele em relação ao caso de Dale. Os investigadores nunca encontraram nenhuma evidência que o ligasse ao desaparecimento dela. A teoria de que Dale tinha aceitado uma carona com o conhecido era sólida, mas, infelizmente, os investigadores nunca foram capazes de descobrir qualquer suspeito possível. Dale havia desaparecido em uma época em que as câmeras de vigilância ainda não eram muito usadas em sua cidade. Era impossível saber quem estava na área naquela noite da ocorrência. Duas décadas depois, em 2012, com a ajuda de um desenhista da Divisão de Aplicação da Lei Estadual Debbie Goff, uma foto de progressão de idade de Dale foi lançada. Naquela época, ela teria 43 anos. Apesar do trabalho árduo que foi feito pelos oficiais, pelos familiares e amigos de Dale, nunca foi encontrado uma única pista sobre o que aconteceu com ela naquela noite. Hoje, embora seu caso esteja arquivado, ainda é considerado uma investigação ativa. Os policiais, e principalmente a família da mulher, que sofre com a angustiante incerteza há anos, prometeram continuar a busca até obter alguma resposta. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenham gostado. E como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.